Loqueta Music Os melhores lançamentos Sentando e quicando, sentando e quicando Fazendo a festa Se o pingo de chuva fosse o pingo de voceta Que pingo gostoso seria Olhando pro alto com a boca aberta Se o pingo de chuva fosse pingo de piroca Que chuva gostosa seria Sentando e quicando fazendo a festa No Berlin do Emetério, onde rola putaria Tava eu e minhas amigas enquanto a chuva caía Eu parei e pensei que gostoso seria Se pingo de chuva fosse pingo de piroca Que chuva gostosa seria Sentando e quicando, sentando e quicando Sentando e quicando fazendo a festa Se o pingo de chuva fosse o pingo de voceta Que pingo gostoso seria Olhando pro alto com a boca aberta Se pingo de chuva fosse pingo de piroca Que chuva gostoso seria Sentando e quicando fazendo a festa Ha 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 Diretamente Restante la fac Ha 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 Emik Ta pé ta pé ta pé ta pé pesado Ha 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 Ha